Música Os estabelecimentos industriais e comerciais do Estado que utilizam óleos e gorduras de origem animal ou vegetal para uso culinário ficam responsáveis pelo descarte adequado dos seus resíduos. Um serviço previsto numa lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa do Estado. Visitamos esta rede de fast food que garante que a conservação e a preservação do meio ambiente são uma cultura da empresa. Tem vários processos relacionados à segregação de resíduos e à destinação correta de tudo que é gerado dentro dos restaurantes. Então é uma preocupação constante no sentido ambiental, no sentido sustentabilidade. Então envolve tudo isso e de fato a empresa é comprometida com as questões ambientais. Ainda de acordo com a rede, no primeiro semestre deste ano, cerca de um milhão de litros de óleo foram reaproveitados no país. Aqui no Paraná, a média é de 10 mil litros todos os meses. O que para muitos não tem valor algum. Aqui, o produto vira biodiesel. A gente faz a compra do óleo para utilização, é um insumo. E esse insumo é utilizado. O que resta desse insumo, ele é utilizado, tem todo um processo de verificação de saturação do óleo. Quando esse óleo chega no nível de saturação, ele é substituído. E o óleo queimado, dito assim, ele é destinado para a confecção de biodiesel. Então nós temos uma empresa que faz gerenciamento do resíduo e destina isso para outras empresas especializadas na conversão deste óleo queimado no biodiesel propriamente dito. A lei estadual entrou em vigor em 2017 e alguns critérios devem ser seguidos. Por exemplo, o treinamento dos funcionários para a armazenagem, transporte e destinação do óleo também é de responsabilidade total das próprias empresas. Nós, como gerenciadores de resíduo desse processo, realizamos treinamentos mensais com toda a equipe do restaurante para garantir que o óleo chegue em condições favoráveis, com boa qualidade, para que ele possa ser processado e seja confeccionado, transformado em biodiesel no processo final. Além disso, a lei também prevê a questão de deixar coletores bombonas adequadas no restaurante para que ele seja acondicionado de forma adequada, de forma correta, bem como a questão de identificação de qual empresa vai realizar essa coleta, quem é o coletor com a RG e tudo mais. Então, toda essa parte de treinamento, acondicionamento e documento para transporte, que é o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, ele é realizado conforme a lei e damos o treinamento para a equipe do restaurante para que eles possam fiscalizar isso no momento da coleta. Esta e outras leis estão disponíveis no aplicativo Agora é Lei no Paraná. Baixe agora e tenha disponível os seus direitos na palma da sua mão.